chamada na rota denegrida ela quase não escapou com vida de uma operação anterior da vanguarda agora a ninhada duvida da força dela ela deve estar desesperada para provar seu valor exatamente esse desespero a torna perigosa mas igualmente intrudente elimina antes que ela recupere o que perdeu a grande movimentação a frente esteja preparada e aí Há um esquadrão de decaídos à frente. Não parecem animados com a presença de Nabota. O palco de marco é uma loja. 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 Nabota não tem escolha a não ser te derrotar. O palco de marco é uma loja. 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 O palco 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 é uma loja. na colmeia, mas também as falhas. Senhor, o caminho para a vitória só existe na trilha da luz. Ficamos felizes em passar essa mensagem, comandante. Excelente trabalho. Retorne à torre.